Meu nome é Duda, esse é o Marcos. Acho que eu partilhei um pouco aqui da nossa vida no Japão. A gente tá agora compartilhando a construção da nossa casa, então a gente achou muito interessante poder contar pra vocês também sobre a casa que a gente mora agora. Vamos filmar agora a parte dele da casa. Aitikudasai. Deixa aí, mas aí. Não mexe no microfone, não, que tá. Então, esse aqui é o genkan. Como vocês estão vendo aqui, é um genkan bem pequenininho, tá vendo? Pra nós que somos muitos. Mal cabe os sapatos. Os sapatos estão... Né? Então, vamos memorizando bem aqui, porque a gente vai fazer depois um vídeo, inclusive, comparando uma casa com a outra. Mas entrando no genkan, como vocês já sabem, no Japão tem que tirar o sapato pra entrar, né? Esse genkan aqui, a subida pra dentro da casa tem dois degraus. Na nossa casa lá, acho que vai ser só um degrau já pra aqui pra cima. Não vai ter esse meio degrau aqui. Entrando aqui, a gente tem um armário aqui de sapatos, pra colocar, tem umas prateleiras pra colocar os sapatos. E, só, pro genkan, né? Entrou, a gente tem aqui o... Improvisou aqui, né? Colocou alguns dentinhos... Isso. Tem que encavar... É, pras crianças, né? Que a gente precisa... Esse espaço faz muita falta, e a gente vai ter esse espaço na nossa casa. Isso, então tem umas coisas aqui do dia a dia que a gente precisa usar pra poder sair. Entrou, a gente tem aqui o corredor. Escada que lá era pro segundo andar. Aqui pra esquerda, sala. Cozinha. Reto aqui o banheiro, que também é junto com meio que a lavanderia, né? Que é o padrão das casas japonesas. Hoje em dia tá mudando bastante. Já tem muita gente querendo fazer área de serviço, né? Mas o normal, geralmente, é ter tudo junto. Vamos começar aqui pelo primeiro cômodo, que é a sala. As crianças estão assistindo aqui. Tá vendo? Ah, papai! É o que na sua mão? É o microfone. Papai, tá gravando. Tá gravando. Então aqui tem a sala. Essa sala, ela tem... Em alguns armários é uma sala... Essa sala aqui, na verdade, é o Ashitsu, que chama, né? Que é aquela salinha japonesa que tem um cômodo e tal, né? Deixa eu só dar pausa aqui pra eu falar um pouquinho. Cadê o controle? Dá pausa aí, por favor. Então essa aqui é a sala japonesa. Vocês podem ver que o teto é um pouco mais baixo. O piso aqui, ele era de tatame, mas a dona da casa, ela converteu em madeira. E aí aqui a gente usa como a nossa sala de estar, né? Colocou na nossa TV. Então tem uns armários, que são armários de estilo japonês. Tem esse aqui que é de porta, esse aqui que é de correr, né? A gente não vai abrir porque tem coisa guardada dentro, não tem nada que mostrar, digamos assim. Aqui fica o ar condicionado também, fica até escondidinho, ó, que interessante. Ele fica escondidinho ali. E aí a gente... Aqui eu acho que é interessante, que é tipo um altar, né? Pronto, aqui geralmente é onde eles colocam, digamos, um altarzinho que eles fazem pros ancestrais, né? Em japonês. E a gente não usa, a gente colocou uma prateleira ali. Aqui nós temos a cozinha, né? A nossa mesa pra oito pessoas, que ela expande, né? Porque aqui fica bem justinha, né? Lá a gente vai ter nossa... Nossa... Nossa sala de jantar, né? Não vai precisar ficar a mesa na cozinha. Então essa aqui é a pia. Que a pia, inclusive, tem uma altura até boa, comparada com as outras casas. Nossa casa que a gente morava anteriormente, a pia era mais baixa do que essa daqui. A pia até razoavelmente grande, com os armários em cima, armários embaixo, que são só em portas e é um buraco, né? A gente tem que se virar ali pra poder organizar as coisas ali dentro, né? A gente trouxe o nosso móvel de cozinha da nossa casa anterior, que a gente não vai precisar mais na casa nova. Colocamos a nossa estantezinha aqui com fogão, torradeira, essas coisas. Aqui fica a geladeira, que inclusive a gente teve que diminuir o tamanho da geladeira, porque a que a gente comprou não coube aqui. Porque cabia na outra casa. Porque cabia... Pensando na outra casa. Aí achou que aqui ia caber, né? Mas ficou apertado. A gente teve que diminuir um pouquinho o tamanho da geladeira pra poder caber. Sim, e aí ele tem dois espaços aqui embaixo que eles são uns espaços... Deixa eu mostrar pra vocês aqui pra vocês guardarem coisas. Então... Você levanta, tá vendo? Tem tipo um quadradinho embaixo pra você guardar. A gente guarda arroz, guarda às vezes a água, né? Essas coisinhas aqui embaixo. E inclusive isso aqui também é o que dá acesso, né? E também dá acesso à parte inferior da casa. A casa precisa fazer alguma manutenção na encanação, essas coisas assim que passam por baixo da casa. É fácil retirar essa caixa, né? Isso. Aquela caixa ali, eles abrem e ficam abertos pra poder andar pela fundação da casa, pela base da casa. Ok? Agora vamos saindo da cozinha aqui, né? Direto de frente aqui. Temos o banheiro, né? Não tem uma privadinha aqui. Se aqui no Japão o pessoal divide, né? O toiredo ou o furô, né? No Brasil. Essa parte da privada é separada da parte de chuveiro e banheira, né? A gente colocou uma estantezinha aqui pra poder organizar as coisas. Fica embaixo da escada esse banheiro aqui, né? Mas é um banheiro normalzinho japonês que vocês já devem conhecer. Se não conhecerem, talvez a gente faz um vídeo depois mostrando como é que é um banheiro japonês. Lá na Casa Nova a gente faz. Vai ser igual. Vai ser parecido, né? Vai ser um pouco melhor. Aqui nós temos a parte da área de serviço com a pia, né? Descovar os dentes, etc. E tal. Vocês viram o tanto de coisa que tem porque é muita gente pra pouca... Pouco espaço pra guardar, né? E a pia é bem baixa. E a pia é muito baixa. Essa pia tem, acho que, 70 centímetros de altura. Aqui nós temos a parte de chuveiro com uma banheira pequenininha também. Vocês viram o espaço que eu tava vendo? Não é tão grande a banheira. A banheira me cabe sentado com a perna acucurada, digamos assim, né? Então é bem pequenininha. E o chuveiro também é meio baixo, né? E o chuveiro é um pouco baixo também. Mas o teto até desse banheiro aqui é até alto, sabe? Só o chuveiro ficou um pouco baixo. O espaço que tem ali podia ficar mais alto o chuveiro ali, né? A altura do chuveiro podia ficar melhor. Mas esse aqui é o nosso banheirozinho. Vamos ter um upgrade bom no banheiro, né? Vamos. Vamos para o segundo andar? Antes de seguir para o segundo andar aqui embaixo da escada tem um armariozinho também aqui embaixo que eu guardo meus cacarecos, né? Esse aqui é só do mar. E aqui é bem baixinho também a porta baixinha bem difícil de entrar isso vai melhorar também. Não tem tanto espaço aqui embaixo também. E subindo para o segundo andar vamos lá. Uma janelinha aqui outra janelinha aqui a escada é uma escada reta tá vendo? Subindo reto aqui tem um portãozinho para poder bater o não se aventurar pela escada assim sem autorização. Chegamos então aqui no segundo andar aqui tem um pequeno espaço aqui, digamos assim um corredorzinho onde a gente deixou uma cômoda que já tem algumas roupas do bebê e vamos começar aqui pelo quarto que é o primeiro que você vê de frente aqui que é o quarto que a gente chama de quarto do brinquedo que é um quarto grande inclusive do mesmo tamanho do quarto do casal mas é um quarto que está sem ar-condicionado a gente não colocou porque a gente decidiu usar como esse quarto para brincar então ninguém dorme aqui a gente pensou nisso porque ele tinha muitas janelas para as crianças e o isolamento térmico dele não é muito bom porque o vidro do quarto os vidros que são usados na casa isso essas janelas são janelas antigas de vidro único não tem isolamento térmico nenhum o frio o calor do jeito que vem ele passa pelo vidro mas é um janelão vocês verem aqui ele é baixinho mas é bem largo e aqui ficou sendo o quarto onde tem a mesa da Eduarda onde ela edita os vídeos atualmente a mesa do Marquinhos faz a tarefa de casa e aqui as estantes com os brinquedos que os meninos brincam aqui como ele já temos alguns vídeos no canal inclusive eu montando esse armário verdade e aqui a varandinha que eu falei lá de baixo a gente coloca algumas roupas penduradas está vendo o vidro está todo riscado aqui tem que limpar isso aqui ele vai limpar os vidros para mudança mas esse aqui é o quartinho um quartinho bonitinho também com estilo japonês você está vendo o teto o detalhe do teto essa moldura que tem aqui digamos assim de madeira que dá para você pendurar alguns ganchinhos os japoneses colocam às vezes alguns quadros aqui em cima assim o estilo japonês então esse aqui também é um quarto estilo japonês o ashitsu digamos assim inclusive esse ganchinho estava no estava dentro estava na casa era daqui estava limpando eu achei esse ganchinho estava encaixado caído aqui dentro vamos para o quarto dos meninos agora isso como vocês podem ver aqui é o quarto das crianças que é um pouco menor mas é onde dormem os quatro então são três nessa cama aqui um em cima um aqui no meio e outro embaixo e o Matheus no bercinho aqui que daqui a pouco ele vai ter que ceder para a irmãzinha dele essa quarta aqui também tem uma janela que é uma janela até com uma bancada que dá para colocar algumas coisas é até bonitinha essa janela é da mesma marca que vai ter na nossa casa nova isso é da marca que a gente escolheu para colocar na nossa casa da YKK essa daqui eu já limpei até para mudar essa aqui é bem grandona aqui não abre só abre aqui nas laterais isso é mais seguro para eles desligarem isso a gente escolheu aqui e o ar-condicionado e tem um ar-condicionado de janela que eu coloquei porque esse quarto aqui também estava sem ar-condicionado ele não tem preparação para ar-condicionado split então eu comprei um de janela e coloquei aí inclusive vou até ter que pensar o que eu vou fazer com esse ar-condicionado vou ter que vender né ele é nosso e aqui tem um armário onde a gente coloca a roupa dos meninos aqui mas é quase tudo e fica tudo amontoado no mesmo armário aqui é um armário até grandinho né mas não é suficiente para quatro crianças até porque a gente perde esse espaço daqui porque aqui é onde está subindo a escada ali então esse espaço aqui a gente perde para a escada então o Arthur aqui o Marquinhos aqui o Marquinhos aqui o o Luca está até no outro quarto do brinquedo ali a gavetinha dele né e o Marquinhos está no meio todo em cima e aqui para guardar as coisas em cima então lá a gente vai ter um quarto para cada dois rapazes então vai ter mais espaço para eles guardarem as coisas dele certo antes de entrar no quarto do no quarto do casal digamos assim no quarto do casal aqui para vocês verem tem essa portinha aqui que é uma é uma escotilha acho que chama não sei como é que chama mas acho que chama escotilha né essa porta aqui ela abre ela desce e tem uma escada vou filmar para vocês depois para vocês verem pronto no final do vídeo quem ficar até o final do vídeo vai ver esse comandozinho aqui em cima então vamos para o quarto do casal esse aqui é o nosso quarto do casal como vocês podem ver a cama já preenche boa parte do quarto tem ali a mesinha e a estante de Eduarda meu criado mudo um espelhinho e aqui é um walking closet esse quarto aqui inclusive de armário ele é excelente espaço para armário é excelente tanto que o armário metade desse walking closet aqui virou o meu escritório então metade dele é meu escritório a outra metade é o meu armário com as minhas roupas né está meio bagunçado mas dá para vocês conhecerem aí como é que era onde é que eu trabalho digamos assim aqui que que eu resolvo as broncas aí paga as contas da casa que tiram o dinheiro para pagar as contas da casa e aqui tem esse armário gigante aqui que é o armário de Eduarda então vocês veem é Mateu também né mas é coisa espaço aqui tem bastante que aí é uma parte que talvez a gente talvez não vai conseguir superar na outra casa esse espaço de armário que tem aqui né a gente vai vai ter a gente vai ter mais espaço lá a gente vai ter mais espaço lá mas aqui com o armário realmente é muito armário a gente vai ter mais ou menos a mesma quantidade de espaço que a gente tem aqui a gente vai ter lá na outra casa e a varanda né essa é a varanda estreitinha essa é a vista aqui de cima tá vendo tipo cabe junto assim vai passar só eu com o bucho tá difícil pois é a janela é meio longa e eu acho que é bom mostrar a outra janela também porque as casas são muito próximas uma da outra isso e as janelas elas tem um chatterzinho tá vendo que é padrão também é pra quando acontece né tufão ou quando você também quer fechar e ter mais um que não fosse um blackout mas os vizinhos da gente faz né fecha todo dia a gente pra dormir né a gente não eles fecham né todo dia pra dormir é a gente não não faz tanta questão às vezes a gente fecha às vezes não depende da necessidade e aí olhando assim a casa por dentro quais foram as dúvidas que vocês tiveram coloquem nos comentários também as perguntas sobre a parte interna de uma casa japonesa e pra você que ficou até o final vamos agora mostrar pra vocês o cômodo extra que tem aqui o sótão da casa que a gente não vai ter na nossa casa porque é um espaço perdido digamos assim e de difícil acesso pra mostrar pra vocês o sótão eu tenho essa varetinha aqui que fica guardada aqui em cima da cortina já ficava aqui e aí essa fita durex aqui eu coloquei exatamente pra poder na época do inverno o frio não descer e do verão o calor não descer também né porque fica bem quente então deixa eu mostrar pra vocês aqui aqui você destrava tá vendo tem uma travinha você destrava e depois que você destrava você ainda vira mais um pouquinho mais pra poder abrir vai soltar a fita durex que eu botei aqui a fita a fita adesiva é aí é lá em cima onde a gente guarda aqui ó tem uma escada tá vendo que legal e lá em cima onde a gente guarda as coisas que a gente não usa inclusive tem um adereço japonês lá em cima também que eu queria mostrar ah é mesmo tem uma mandingazinha aqui nesse espaço pra abençoar a casa e proteger vamos lá comigo vai lá vamos lá subir mostrar pra vocês aqui como é que é um sótão uma casa japonesa então como vocês viram aqui ó eles fizeram esse pedaço botaram um pisozinho aqui pra poder conseguir colocar coisas aqui né e aqui a gente tem algumas coisas a gente tem até um deckzinho de madeira aqui que a gente já ganhou de um amigo as madeiras que eu vou usar na casa nossa tem uma outra beliche aqui do do Ikea né o Ikea que tá aqui esperando pra gente instalar lá na casa nova e aqui já é o telhado tá vendo da casa tem aquela janela que eu mostrei lá de fora lembra e essa aqui tem uma lampadazinha aqui pra poder conseguir enxergar a noite e esse pedaço aqui é o pedaço que tem aqui de solto pra gente guardar as coisas que a gente não usa até minha prancha de surf tá ali atrás e aqui tá vendo aqui ó é a parte de cima do teto a parte de cima do teto da casa que tem essas mantas de isolamento térmico pra temperatura não passar pra baixo só que não tá tão assim bem feito ou na época não era né um nível de isolamento térmico tão grande e o que a Eduarda falou 30 o que? 30 anos né é 30 anos também né a tecnologia já evolui bastante deixa eu ligar a lanterna do celular aqui pra vocês verem um pouco melhor como é que é aqui tá vendo tem essas mantas aqui térmicas e essa aqui é a estrutura de madeira tá vendo do telhado da casa e o adereço que a Eduarda falou é esse aqui em cima tá vendo e eles colocam alguns adereços supersticiosos digamos assim na casa que é como se fosse uma forma de proteger a casa pra que nenhum mal aconteça né pra proteger a casa de qualquer mal digamos assim né e esse aqui pra vocês que ficaram até o final diga se não merece um like um vídeo desse conhecendo tão a fundo aqui uma casa tá vendo as madeiras aqui ó já tem umas até com umas rachaduras aqui ó dá até uma preocupaçãozinha já já que essa casa tem 30 anos então logo logo tem uma rachadura até ali também logo logo vai precisar talvez refazer a estrutura de algumas trocar alguma dessas madeiras aqui pra ela poder durar mais alguns anos ou então o que acontece também muitas vezes é o pessoal demolha a casa né e constrói uma nova no lugar pelo tempo e idade da casa assim né pra fechar com a altura eu consigo fechar com a mão mas você pode também pegar a varetinha e empurrar né pra cima pra fechar e aí gostaram? deixem suas perguntas deixe o seu like porque um vídeo desse é difícil de você ver por aí um review assim tão detalhado de uma casa e a gente vai respondendo vocês e fiquem na expectativa pra conhecer a diferença pra uma casa mais moderna e maior e melhor planejada por brasileiros e planejada por brasileiros que aí você pra achar é difícil você não vai achar a casa que nem a nossa no Japão em nenhum lugar então encerramos o tour pela nossa casa atual por aqui deixa nos comentários suas dúvidas sua opinião o que você achou mais diferente de uma casa do Brasil o que você acha mais estranho o que você viu que você não entende por que que tem coloca aí nos comentários que a gente vai respondendo pra vocês e o que que vocês acham que deveria ser feito diferente de uma casa japonesa em relação a nossas casas brasileiras e quem sabe a gente não tenha feito algo diferente na nossa casa compartilha esse vídeo então com as pessoas que você acha que gostariam de conhecer como é uma casa no Japão e não esquece de curtir porque esse conteúdo é conteúdo exclusivo e aguardem porque os próximos vídeos serão ainda melhores tá bom? a casa tá ficando a próxima casa vai ficar legal vai ficar muito boa então aguardem até mais tchau tchau tchau